Foram 10 horas de chamas e fumo intenso. Foram precisos mais de 170 bombeiros para dar resposta a um dos acidentes com maior visibilidade na definaria da Petrogal. No último dia de julho de 2004, a população foi surpreendida por duas enormes explosões durante os trabalhos de substituição das condutas petrolíferas. Trabalhos neste tipo de tubagens em carga, não havendo os cuidados necessários neste tipo de operações, corre sempre o risco de haver um erro que neste tipo de infraestrutura é sempre complicado. O dia difícil para os bombeiros trouxe meses de indefinição para a refinaria. O fecho da Petrogal se escou a ser dado como certo, mas o governo de Santana Lopes travou aquilo que parecia inevitável. O então primeiro-ministro não deixou, no entanto, de dar um recado à empresa de Lessa da Palmeira. Houve um incidente que houve em Matosinos. Ou tenha as garantias totais da segurança daquelas instalações, tanto quanto a natureza humana o pode garantir, ou então outra opção tem que ser tomada. Até porque ao longo de 30 anos, a refinaria foi palco de vários acidentes. Em 1990, um incêndio no setor dos lubrificantes, provocado por uma fuga de gás, paralisou toda a empresa. Sete trabalhadores ficaram feridos. Sete anos depois, uma outra explosão na fábrica de óleos voltou a semear o medo na refinaria, e anunciava o pior. Aconteceu em 1998. Durante a inauguração de uma monoboia, dois pescadores foram surpreendidos pelas descargas de combustível para o mar. Um deles acendeu um isqueiro e acabou por morrer. Hoje afirmo categoricamente, não me vou calar mais. A Petrogal não tem condições de funcionamento. Entendo que, enquanto não derem garantias, a Petrogal tem que encerrar. Em janeiro de 1999, a refinaria volta a ser notícia pelas piores razões. Desta vez, uma fuga de gás. A Petrogal tem sido ainda acusada de várias descargas poluentes na Praia de Leça. Os moradores, por diversas vezes, pediram o encerramento imediato da unidade em Matosinhos.